Olá, eu sou a Daniela Rodrigues. E eu sou o César Oliveira. Está começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A demissão por justa causa é o rompimento do contrato de trabalho ocasionado por uma falta grave cometida pelo empregado. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, define quais os casos em que o trabalhador pode ser desligado desta forma. Ainda assim, é comum que a Justiça do Trabalho seja chamada a intermediar disputas entre empregados e patrões, muitas vezes decidindo por reverter a demissão por justa causa quando fica comprovado que houve exagero do empregador ao aplicar esta punição ao trabalhador. E para nos trazer mais informações sobre esse assunto, conversamos hoje com a Juíza do Trabalho, Adriana Camargo. Olá, eu agradeço o convite para participar desse podcast Meus Direitos, uma importante iniciativa do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina para aproximar-se ainda mais os cidadãos e cidadãs. Obrigado por conversar conosco, doutora Adriana. Então, diz para a gente quais as atitudes do empregado que podem acarretar uma demissão por justa causa. E o que seria uma demissão por justa causa? Uma demissão por justa causa é uma penalidade aplicada ao empregado quando ele pratica uma falta grave. E é importante destacar que tem que ser uma falta realmente grave, porque nós temos penalidades mais brandas, como advertências, suspensões, que devem ser aplicadas no caso de faltas menos graves. Mas a justa causa é a penalidade máxima. E ela está prevista na legislação trabalhista, principalmente no artigo 282 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, mas também há outros artigos, tanto da CLT quanto de leis esparsas, que têm previsão de justa causa. Mas as principais hipóteses estão ali concentradas no artigo 282 da CLT. E, resumidamente, são o ato de improbidade, que é quando o trabalhador desvia um dinheiro da empresa, pratica um furto, hipóteses dessa natureza. Também incontinência de conduta, mal procedimento, que poderia ser um assédio sexual praticado pelo empregado, pode ser passível de justa causa. Ato de concorrência para a empresa para a qual o trabalhador trabalha, e pode ser praticado, não só dentro do local de trabalho, mas até fora dele. Também a desídia no trabalho, e a desídia é uma justa causa interessante, porque ela não é constituída de um ato só do empregado. São vários atos no decorrer do contrato de trabalho que vão desencadear nessa justa causa. Então, se ele vai faltando, vai chegando atrasado, e ele é advertido verbalmente, advertido por escrito, aplicado uma suspensão de um dia, de dois dias, e mesmo assim ele continua faltando, ele continua se atrasando, vai acabar caracterizando a desídia e a demissão por justa causa. Também violação de segredo da empresa, como fórmulas, dados, planos de negócio, estratégias da empresa, atos de indisciplina, quando o trabalhador se recusa de forma injustificada de cumprir ordens da empresa, ato de insubordinação, quando ele se recusa injustificadamente de cumprir ordens do seu superior hierárquico. Outra justa causa comum também é o abandono de emprego, quando ele fica mais de 30 dias sem comparecer ao trabalho e não tem a intenção de retornar para o trabalho. Também quando ele pratica alguma ofensa física dentro do local de trabalho, exceto se for por legítima defesa. Também a ofensa física ou ofensa da honra e da boa fama do empregador, mesmo que fora do local de trabalho. E um outro que eu gostaria de destacar, que não está no artigo 282 da CLT, mas sim no artigo 158, mas que eu acho bem importante, é quando o trabalhador, ele se recusa a usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e se recusa a cumprir as normas da empresa para evitar acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Porque um ambiente do trabalho saudável e seguro é obrigação da empresa, direito do trabalhador, mas também o trabalhador tem o dever de colaborar com a empresa para que esse ambiente seja saudável e seguro. Interessante, doutora. Então existem várias hipóteses de justa causa. Então, doutora, se o trabalhador cometer alguma dessas faltas passíveis dessa punição, da demissão, o que ele recebe e o que ele perde em termos de direitos trabalhistas? Muito interessante. Como é uma penalidade, ele vai ter abaixo da carteira, vai dar abaixo naquele contrato de trabalho, que então é extinto pela justa causa, e ele vai receber tão somente as verbas vencidas. Então, se ele trabalhou 15 dias, ele vai ter 15 dias de saldo de salário. Se ele já tem férias vencidas, ele recebe essas férias vencidas, mas ele não receberá nenhuma verba proporcional, ou seja, se ele foi demitido em novembro de um ano, ele não vai receber o 13º proporcional desse período, porque ele não recebe nenhuma verba proporcional. Ele não recebe o aviso prévio, ele não recebe a multa de 40% do FGTS, ele não pode sacar o FGTS, e ele não pode se habilitar no seguro-desemprego. Hoje em dia, é muito comum o uso das redes sociais para expor atividades de rotina, brincadeiras, e também expressar opiniões de críticas. Entretanto, muitas vezes, o conteúdo postado na internet acaba repercutindo na vida do trabalhador ou na imagem das empresas. O conteúdo postado nas redes sociais pode ser utilizado para aplicar ao trabalhador uma demissão por justa causa, doutora? E em quais situações isso pode ser aplicado? Realmente, o uso das redes sociais está muito intenso hoje em dia, e pode sim vir a caracterizar uma justa causa, porque é importante destacar que as mesmas leis que regem as pessoas no mundo real também valem para o mundo virtual. Então, não é porque você está atrás de uma tela que você não vai ser punido por aquelas atitudes. Então, você pode fazer uma agressão ao seu empregador, xingamentos, palavras agressivas, podem sim vir a caracterizar a justa causa, que inclusive está previsto no artigo 282 da CLT. E também, o que pode acontecer com postagem de fotos, se a pessoa, por exemplo, está de uma licença médica, apresentou para o empregador um atestado, está doente, não pode trabalhar, e ela posta nas redes sociais, ela num bar, bebendo cerveja e se divertindo. E aí, isso pode dar a entender que ela não está doente, que foi uma fraude aquele atestado médico, e pode sim caracterizar uma justa causa. Então, é muito importante prestar atenção no que você posta nas redes sociais, o que você escreve, porque pode ter consequências na sua vida real, na empresa que você trabalha. E hoje em dia, todo mundo expõe a sua vida na rede social, então, realmente, tem que ter essa cautela quando fala com relação ao trabalho, né, doutora? Doutora, e caso o trabalhador entenda que sofreu uma demissão por justa causa, sem ter dar motivo? E que ele entenda que ele foi demitido dessa forma, só para ele não receber alguns dos direitos proporcionais a que a doutora citou anteriormente, que daí ele perde esse direito. O que ele pode fazer para conseguir proteger os direitos dele? Ótimo. Ele pode tentar uma conversa diretamente com o empregador, mas nesses casos de justa causa, realmente, o conflito já se instaura, mas um modo interessante para ele proteger os seus direitos e conseguir até uma conciliação com o seu empregador, para talvez reverter essa justa causa, seria entrar numa mediação pré-processual. Ele não precisa nem de um processo. Ele pode enviar um e-mail para uma unidade judiciária da cidade em que ele mora e pode pedir para que um juiz ou uma juíza do trabalho faça essa intermediação entre ele e o seu empregador para tentar resolver esse conflito de forma conciliatória. Ele pode ser por e-mail ou também pode ser no próprio PJE. E doutora, esse e-mail que ele manda, ele precisa ter um advogado constituído? Não precisa. Inclusive, nessa mediação pré-processual, ele não precisa ter advogado. Ele pode mandar o e-mail, descrever o conflito que ele está passando e mandar só um meio de contato para que nós tenhamos um meio de contato com o empregador. Pode ser até o WhatsApp. Entraremos em contato e colocaremos as partes para conversar e intermediado por um juiz ou uma juíza do trabalho. Se não chegar a um acordo, ele pode sim ajuizar uma ação trabalhista e aí pode ser, inclusive, com ou sem um advogado. Porque nós ainda temos o justo postulante na Justiça do Trabalho. E nesse caso, né, doutora, é muito importante que ele tenha todas as provas, né? É importante que ele tenha as provas, que descreva exatamente o que aconteceu, para que a gente possa analisar o caso e decidir se foi bem aplicada ou não a justa causa. Realmente uma iniciativa muito interessante da Justiça do Trabalho. E, doutora, ainda nesse tema, a empresa que demitir por justa causa sem ter os requisitos para isso, ela pode sofrer alguma penalização? Isso é bem importante. Se ela aplicou a justa causa de forma inapropriada, essa justa causa pode ser revertida e ela vai ser obrigada a pagar todos os outros direitos do trabalhador, aquelas verbas proporcionais, multa, aviso prévio. Se ela, com essa atitude dela, ela causou algum outro dano ao trabalhador, como um dano moral, ela também terá a obrigação de indenizar esse trabalhador. Muito obrigado pelas explicações, doutora. Muito obrigado por esclarecer a nossa audiência essas informações. Até a próxima. Eu que agradeço. Doutora, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. E hoje chegamos ao fim desse episódio da série Meus Direitos. A edição de hoje abordou a demissão por justa causa. Você encontra mais informações sobre os direitos básicos do trabalhador, como férias, jornadas especiais e trabalho rural, aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Até a próxima.